Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje o pastor Ronaldo não está conosco, continua de férias ainda, ele está descansando bastante. Então a gente não vai para a Central de Semeadores com um link, mas eu quero falar com você, semeador aí de casa também, para ligar e se tornar um parceiro da Rede Boas Novas, fazer sua contribuição e doação DDD2121126300 ou pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Para você contribuir, tirar dúvidas, fazer pedidos de oração, mandar uma mensagem aqui para a Boas Novas, para a gente ler no Boas Novas no ar, é só você anotar esses contatos. E se você quer fazer uma contribuição, pode fazer pela internet, por boleto bancário que é enviado por você através de um cadastro pelo telefone ou também anotando os dados bancários aqui da Rede Boas Novas e fazendo uma contribuição. Aí você pergunta, André, para onde vai tudo isso? Vai para manutenção, crescimento e claro, nova produção da Rede Boas Novas. Nós precisamos sempre estar produzindo coisas novas, andando para frente, como o Missão Arpa, que é um projeto da Rede Boas Novas. E eu vou falar para você, se tem uma coisa que é cara na televisão, é a animação. E ainda mais a animação de qualidade. E exatamente isso que a Boas Novas fez com o Missão Arpa. Filme de uma hora em animação infantil, com músicas da Arpa Cristã, para os seus filhos, seus netos, aprenderem a história dos hinos e também a letra dos hinos da Arpa Cristã. Talvez até você não saiba de cor a todos. Você compre também para você aprender um pouco mais. É algo sensacional que eu quero apresentar para você. Veja só o trailer. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O mundo fica as fitas do popular, o amor de Deus, as vivas novas do evangelho e irá trazer e ver se na conformidade do evangelho e irá trazer. E o mundo do evangelho e irá trazer e ver se na conformidade do evangelho e irá trazer. Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa, tá bom? Já está disponível em todas as livrarias cristãs do Brasil e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo para você cantar as músicas e o DVD para você ver toda a história, tá? Que é um enredo lindo no futuro, que eles descobrem uma arpa cristã e fazem uma máquina do tempo e viajam para o passado, algo sensacional que vai inspirar os seus filhos e também vai edificar e ensinar a eles as letras, as músicas, as histórias, a essência do que tem na arpa cristã, que é um tesouro eterno. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que canta demais. Eu volto já já. Olá, é muito bom e eu tenho a honra de receber aqui hoje para a gente bater um papo no Boas Novas de Ar o cantor Diego Carter. Diego, obrigado pela presença, irmão. Eu que agradeço. Tu passou a voz aqui antes de começar o programa, eu falei, cara, canta muito. Tu ouviu isso desde quando? Tu ouviu assim, nossa, esse menino canta muito. Eu não acho isso tudo, não. Eu não acho isso tudo, não. Deixa eu tentar fazer um aquecimento vocal e tu vai achar, André, realmente eu canto muito. Mas desde pequenininho tu já canta, né, amigão? Sim, sim, canto desde os 12 anos. Mas tu canta em igreja? Canto em igreja. Faz três bandinhas? Canto em igreja, comecei a cantar desde os 12 anos na igreja. Aprendei a tocar violão e a cantar com 12 anos. Então tu cresceu, tu teve pais crentes e tudo, cresceu na igreja, tem formação musical eclesiástica boa e tal. Cantando mais em grupo de louvor? É, eu cheguei a cantar em coral, cheguei a ter banda de pop rock, banda de black music, a gente foi atacando de todos os lados, até seguir um caminho, né, descobrir aquilo que realmente eu queria fazer. Cristão, todas as bandinhas ou não? Sim, todas as cristãos, isso. Acho que eu tive só uma, assim, de secular, que foi na época de escola. A gente montou bandinha de escola, então cantava de tudo, né? Cantava um pop rockzinho, o que que rolava ali? Assim, a gente cantava mais autoral, a gente escrevia ali na hora do recreio, que participava de um concurso que tinha, não sei se ainda existe, um concurso de música pública. Na hora do recreio, eu jogava bola, ele estava compondo música, então você juntava a galerinha, todo mundo gostava de música. Tu já tocava violão também, Diego? Isso, isso. Eu arranho no violão até hoje, eu arranho no violão até hoje. Mas, assim, na hora do recreio, a gente sempre se reunia com o violão, né, levar o violão, aquela capinha, aquele jaleco, sempre com aquele jaleco preto e o violão pra fazer na hora do recreio. Então foi assim que a gente começou a fazer bandinha de escola também. Então foi o mais perto do circular que eu já fiz. Hoje, cara, você tem um trabalho, sei o pessoal gravado e tudo, mas antes você também cantou, trabalhou com outros cantores. André, eu conhecia muito, produtou muita coisa, mas você já iniciou com um trabalho solo mesmo, profissionalmente, se é que a gente pode falar assim. Aí eu cheguei a iniciar um, quando eu cantava ainda, tinha um grupo de rap com black music, soul music, a gente chegou a gravar, a gente tenta gravar, abraçou o nome do grupo. A gente misturava rap com partes cantadas. Mas tu fazia os dois, a parte cantada e o rap? Não, eu fazia só a parte cantada. O rap tinha um amigo meu que fazia. Tem como dar uma arranhada? Não sei se não viu não, eu estou cantando mesmo. A gente tinha uma que era bem clássica, que a gente cantava no Gospiel Night da vida, que o refrão era eu digo, abra vocês dizem soul. Eu digo, abra vocês dizem soul, abra, soul, aquelas coisas que a gente tem no negócio de rap, e tinha umas partes cantadas que a gente fazia também. Agora eu não vou lembrar de nada, que é muito, tinha uns 14 anos, 15 anos. Então a gente começou a gravar. Não tinha nem barba na época. Não tinha barba. É de agora, barba? Eu cheguei a ter um negocinho assim, estilo pagodeiro, mas cantando black. Mas não, não faz fácil. Mas na época era como se fosse hoje, o barbão, o barbão de hoje, era um pouco isso antes. É verdade. Então assim, a gente chegou a gravar 5 faixas do disco, mas o grupo acabou e as músicas ficaram assim, fica 3 com você, 2 para mim, a gente lança, é como se fosse trabalho solo, e vamos seguir. Então aí, desde então, eu decidi que faria carreira solo, porque banda é muito legal, eu gosto muito de banda, eu sou doido. Eu queria ter uma banda assim, não é Diego Cato, uma banda, para poder viajar com a galera e tudo mais, dá muito problema. Quando você tem um trabalho solo, você fala, é isso, Eu comigo mesmo, já entro em conflito, imagina com outros 5 indivíduos. Não, mas eu sempre falo isso, Diego, quando vem aqui, banda, gente, vamos abrir aqui um pouquinho o coração, vamos lá. Como é que é? A galera fala, André, não é simples não, é. Porque você briga muito com família, prima, irmão, mas tem sangue, então assim, o sangue, quando não tem, o negócio fica feio mesmo. Ainda mais com 14, 15 anos, aí a cabeça, ainda não está maduro. Já mantei umas duas bandas e deu muito problema. Até banda com primos mesmo, tinha primo, amigo, tudo na banda, mas não dava certo. Porque eu não, a banda tem que tocar pop, a banda tem que tocar black. Tu já fez black com rap, tu já fez pop. Isso. Assim, música é contigo mesmo, banda é... Eu assim, eu demorei um pouco para decidir o que eu faria, se identificar. Até então, porque eu pensava em seguir mesmo com banda. Eu nunca pensei assim, vou começar com banda e depois eu vou partir para tentar a carreira solo. Eu sempre quis fazer com banda, só que chegou um momento que eu vi, não, banda não vai dar certo. Eu tenho que decidir mesmo fazer o meu trabalho solo e foi quando eu decidi, isso já tinha uns 18, 19 anos, quando eu decidi fazer isso, aí eu comecei a fazer o pop rock. Tem a influência da música black, por cantar muito isso. Eu fui criado na Assembleia e teve uma época na Assembleia que aquele negócio de coral black, raiz coral, coral isso, coral aquilo, lá de São Paulo, começou a entrar nas igrejas aqui e eu peguei essa levada aí. Que bom que entrou, porque eu vou te falar, eu arranho um pouquinho no canto, vamos ver um lyric video dele e depois a gente traz para o estúdio um pouco para você ver um pouco da voz e a unção que Deus deu para o Diego. Veja só. Eu sigo em frente para o alvo Tenho desejo em meu coração É Jesus o meu caminho Eu vivo pra Deus Nem as lutas e aflições podem me afastar de ti Teu é o meu coração Vou correndo para ti Nem as lutas e aflições podem me afastar de ti Teu é o meu coração Eu vivo pra Deus Ver o brilho em seu olhar Em meio à escuridão Saber que estás aqui E que não há espaço pra solidão Reconhecer que sou Dependente do teu amor Buscar o teu perdão E o teu infinito amor Ainda que o mundo Tente me dizer que não E as lutas tentem me Fazer parar e desistir Sigo em frente Para o alvo Tenho desejo Em meu coração É Jesus O meu caminho Eu vivo Pra Deus Nem as lutas e aflições Podem me afastar de ti Teu é o meu coração Vou correndo para ti Minhas lutas e aflições Podem me afastar de ti Seis faixas cantadas Uma e uma introdução Também que Eu junto com o produtor A gente criou ali Pra bolar uma introdução Pro disco Mas essa canção É de um primo Meu que compõe Há muito tempo Um que Tinha banda Já tive banda com ele Já tive banda Que legal Eu queria gravar essa música Sozinho Mas como ele desistiu Eu peguei pra ele Eu já tive banda também Aí quando eu vi Eu falei Rapaz Não vou viver nunca disso aqui Agora Com banda Existe a questão De compartilhar As responsabilidades As ideias e tudo Quando você tem um trabalho Por exemplo Qual o nome do teu novo trabalho? Deus se faz presente Deus se faz presente A escolha do nome Da música Da seleção Recai muito sobre ti Ou tu tenta compartilhar isso Com pessoas Com amigos Com algum produtor Ouve isso Eu tô querendo fazer isso aqui Não, deixa eu assumir Eu quero essas aqui Esse nome Essa pegada É, eu tenho um trabalho O trabalho solo Só que eu tenho O produtor Que me ajudou Com a concepção do disco Tem uns músicos Que me acompanham Então assim Tudo que eu faço De música nova Ou algum vídeo novo Eu mando pra eles Pra eles falarem Ah, é legal Tá ruim Tem uns que falam assim Nem perguntam E já falam que tá ruim Fala, não Mas eu gostei Eu vou lançar Entendeu? Mas eu pergunto sempre Porque é bom ter uma opinião de fora A opinião de quem não tá Fazendo ali E só que assim A questão do Deus faz presente Por exemplo Eu tinha banda Aos 16 anos Só que eu escrevi essa música Eu tinha 16 anos Essa aqui Eu tinha 15, 16 anos Quando eu escrevi essa música Foi voltando de um ensaio Não lembro se foi com banda Ou se foi com grupo de adolescente Da igreja Eu comecei a cantar Esse refrão No caminho Indo pra casa E cheguei em casa Eu comecei a Terminei a música Terminei de escrever a canção E eu falei pra Deus Quando eu gravar um CD Nem sonhava em gravar um CD Um dia Quando eu gravar um CD Eu vou colocar o nome do meu CD De Deus faz presente Que legal Isso quando tu tinha 16 anos Isso eu tinha 16 anos Eu vi lançar esse CD Meu CD ficou pronto no passado 25 anos que eu tinha no passado 10 anos de diferença Eu cheguei a lançar um CD Antes desse Até esqueci Que um dia Eu tinha falado Que faria um CD Com o nome Deus faz presente Só que calhou de esse Ser o Deus faz presente Porque realmente A história pra esse CD Ficar pronto Foi a presença de Deus mesmo Na minha vida Pra esse negócio acontecer Deixa um rápido intervalo Na volta a gente continua E vou ouvir mais música Junto com o Diego Carter Aqui A gente volta já já Sai daí De volta com Boas Novas no ar E o Diego Carter aqui conversando A gente tem uma amiga em comum Ela até já veio aqui Que é a Maria Doidinha Canta Que é uma beleza E ela Cantou Fez uma música junto É um Diego Carter featuring A Maria Gomes cantando Toca em mim de novo Vamos ver esse vídeo Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem Tua presença Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo A Ti Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo A Ti Estava falando com o Diego Estava falando com o Diego aqui Essa música é da Isadora Pompeu Ela veio muito da internet A gente está falando um pouco disso Tu não é muito de postar Tu é social Estou começando a entrar nesse meio Acho que tem de dois anos para cá Mas vídeo assim Cover Acho que foi o segundo vídeo O terceiro vídeo que eu lanço cover E foi uma ideia assim da produtora Que veio com essa ideia Eu podia juntar vocês dois Porque a gente Apesar dela ser de uma gravadora Grande e eu ser independente A gente tem uma assessoria Que é a mesma pessoa Que é a Cláudia Matos Vou até mandar um beijo para ela aqui Ela que nos ajuda com as ideias E ela veio com essa ideia De juntar Vamos juntar vocês dois E fazer uns vídeos covers para a internet Então a gente começou fazendo cover E agora a gente está com Lançamos um single De uma música minha Em junho, dia 12 Uma música romântica Faz um pouquinho Só um pouquinho Para a gente ouvir um pouco Conhecer mais agora Cantar algumas aqui contigo E quando menos esperei Encontrei Você E quando menos imaginei Me apaixonei Por você Só posso agradecer A Deus por ter Conhecido Você Só posso agradecer A Deus por ter Trazido Você Para mim Essa música tem um problema Se eu for tentar cantar ela Para minha esposa Rapaz Para alcançar essas notas A tua música tem muito isso também Requer Tu escreve para o teu estilo De timbre De música Então tu Tu brinca um pouco com É assim Dentro do meu limite Pô Eu quero ter um limite desse aí Então tu brinca um pouco mesmo Com falsete Com scuso Com grave Para cima e para baixo Porque tu conhece bem a tua voz É porque eu sou barítono Então as pessoas Pô Tu alcançam as notas Mas tudo no falsete Só se for no falsete Porque na voz mesmo Chegar um tom de Leonardo Gonçalves Oficina G3 aí Do Mauro Henrique Para mim não mola Eu fico mais aqui Então eu componho o mesmo Ali dentro da minha extensão Tem alguma outra música tua Que tem um Que requer uma performance vocal Também assim Bem bem A Deus faz presente A Deus faz presente E tem um É Começa a baixa Começa a baixa Começa a baixa Daqui a pouco também É o sol da justiça Estrela da manhã Aí depois o refrão é Deus se faz presente Quando eu clamo Deus se faz presente No meu caminhar Esse caminhar Pô, maravilhoso Em suas mãos Entrego Os meus planos Só em ti Eu posso Confiar Confiar Muito bom Vamos fazer mais uma Para a gente conhecer também O CD e a toca São quantas músicas, Diego? São dez faixas Dez faixas Dez faixas Vamos fazer mais uma aqui A gente está com três minutinhos aqui Dá para fazer mais umas duazinhas aqui Dá para fazer? Partes pequenas Para a gente conhecer Eu vou falar um negócio para vocês As minhas músicas Eu quase não toco Sempre tem uma banda me acompanhando Tem isso É que nem ligar para o telefone Tipo assim O cara chega assim É É André Qual o número do teu telefone? Caramba, eu não lembro Por quê? Porque eu nunca me ligo Sabe? Então tem um pouco isso também Tu não toca nunca Como é que vai lembrar? Tem uma que é Contemplo A crucificação Eu vejo Os cravos em suas mãos Eu lembro Do teu sacrifício E ao lembrar de tudo Que fizeste a mim Eu choro E ao lembrar de tudo Que fizeste a mim Te adoro O reprão não vou lembrar Mas é mais um desenho Teu amor Teu amor Me alcançou Me atraiu Me redimiu Teu perdão Naquela cruz Me salvou Me conquistou Para ti O CD O CD Trabalha muito com silêncio Não sei se você está entendendo Claro, eu não vi no arranjo No CD como é a música Mas violão, tranquilo E voz marcante Começa sempre baixo E no refrão A gente dá aquela tacada Irmãozão, obrigado pela tua presença Está show Obrigadão Está nas plataformas digitais Dá para ver todo mundo Já está em todas as plataformas digitais Tem uns dois meses que está lá Então já podem deixar Vai no YouTube Spotify Deezer Todos Bota lá Diego Carter com K Não é isso? K-R-A Carter Bota com K Carter com K E você acha Eu já vou adicionar ele aqui Para ouvir tudo Obrigado, tá irmão? Que Deus te abençoe Conta sempre com a gente Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas No Ar Tchau, tchau Tchau, tchau